Fala galera do YouTube, aqui é o Matheus E hoje a gente vai jogar aqui PES 2016 E... Esse vídeo aqui foi um pedido da Rafa Ela pediu pra que jogasse com um baio de município, porém eu não falo um time assim Pra... confrontar Então as coisas eu vou Só mudar umas coisas aqui Os dois aqui na frente Deixa eu mostrar o bar, né No Tão Dante A Tão Dante tá no banco de reserva Não tá nem titular Então vamos começar Infelizmente não tem um bar Um bar de município no PES 2017 É o seu jogo no Luís no lugar mesmo O Merece o jogo tá chovendo Mas tudo bem, tudo importa Tá sendo transmitido no Vendor O Merece vai bater O Rodrigues defendeu E logo com um minuto de jogo Aí já começa atacando Alonso vai bater Aí a defenda Traxer Robin Baikin rock executive Alonso Vou bater Defendeu Rodriguez Xavi Alonso vai matar o escanteio Cabeçada Rodrigues defendeu Rebote para fora Como é que ele errou? Mas vamos tentar de novo Que a gente é persistente Lá vem o rosto Levanta que os dois são times da Aleman Alriberi, Charmos Cabri Rodrigues Rodrigues Medina Boa hora Boa hora Boa hora O Suagino Na Boca Trovegas Draxler Kagali Crosse 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 Tira meu Filipe lá novamente Levando óculos Óbvio, escanteio Xabralões vai bater o escanteio Bender 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 Cruz Bender de novo Filipe lá novamente Mule Conch Draxler Cagarin 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 Lá vem o Bender Pra fora O cara errou um gol desse Eu não acho que Cagarin Eu acho que não Pelo menos Pelo menos Era a vó fazer isso Draxler Lateral Rodríguez Cagarin E aí E aí Eu passo da hora para o cara aí Nós defendeu Tira as águas O Alaba defende Por de novo Noia Defendeu É do Wolfsburg É do Cruze São os 28 do primeiro tempo New York Robin E a lateral Filipilão Filirich armoso Defende o goleiro Filipilão chute Olha o Filipilão novamente É da rua É isso que entenderam Filipilão Filipilão Müller Opa É do Baier É do Lewandowski O cara que faz mais gol É o Pelé da Alemanha Hoje em dia Pelé da Alemanha Faz gol Faz gol a cada minuto Faz gol É do Caio A verdade é do Café da Alemanha Que tem por sua irmã Ele tem por três jogos Auna é Cabeçada fraca Não parece Charmoso dele Passou O que é o Luís O Pei Deixar O Caio O Pei É do Sir O Pei 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 Vierlinha, Alapá fez o lançar rei atorado no novo, fora do corpo, tá aí. Ficou fraco o jogo. Ó, o fio de Neuer, acaba o pro tempo. Não, não, né? Não, sim, não, não. Charmoso de berrilha, que igual a todo mundo, não mais o Jande. O gestor, epa! O Juve não deu nada, já voltamos.